É uma modalidade esportiva que mistura a arte de jogar com os pés, com regras do vôlei de praia. Esse esporte vem crescendo aqui na capital paraibana, viu? No último fim de semana, inclusive, uma competição reuniu atletas de vários estados aqui em João Pessoa. Bola pra cima é o lema do futebol. As partidas atraem cada vez mais adeptos. Aqui na Paraíba, o esporte se espalhou pelo estado. Os atletas praticam na praia, locais fechados, caças também. A divulgação do futebol está crescendo cada vez mais. Tem alguns seteiros já de treinamento de futebol. Então, a nossa orla favorece muito a prática do esporte e está crescendo cada vez mais. E a prova desse sucesso é esse torneio. Além da participação de duplas da Paraíba, outros estados também vieram. Esse é o circuito de futebol. É a segunda edição. E o ano passado a gente fez com Série A, Série B e misto. Esse ano a gente está fazendo com Série A, Série B e Master. Está vindo dupla de Recife, Natal, Fortaleza, Bahia. E o evento é cada ano, graças a Deus, está crescendo. Dá pra jogar futebol em duplas, trios e quartetos. Nas categorias masculina, feminina e também a mista. Esse atleta começou com futebol e trocou a modalidade pra futebolê. E a paixão é tanta que ele abriu uma escolinha pra ensinar e praticar o esporte. Tem uma escolinha em Natal, Pato, Ruco, devido a minha voz, né? Hoje eu dou treinamento pro pessoal, empresário, pra quem tá iniciando mesmo. E tá aberto, né? Pra quem tá treinando pra Campeonato Brasileiro também. E aí, da Paraíba, tivemos primeiro lugar na Série B com o Vitor e com o Tiago, que são de Santa Rita. O terceiro lugar com Peninha e Carlinhos, aqui de João Pessoa, na categoria Master. Na categoria principal e misto, os campeões foram do Rio Grande do Norte. Parabéns a todos os organizadores e atletas que participaram. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Abraço pra hoje.